O cantor foi internado nesse hospital em Goiânia na madrugada de quarta-feira. Maurílio Delmon Ribeiro, que faz dupla com a cantora Luísa, tem 28 anos. Ele participava da gravação de um DVD da dupla Zé Felipe e Miguel em Goiânia quando passou mal. Esse vídeo mostra o cantor minutos antes do mal-estar. Segundo amigos, ele reclamou de falta de ar e dores no peito. E teria caído assim que saiu do palco, mas foi logo socorrido. Ao chegar na unidade de saúde, Maurílio teve uma parada cardíaca, mas foi reanimado. No começo da tarde, um boletim médico divulgado pelo hospital diz que o cantor estava na UTI recebendo todo o suporte necessário e que o estado de saúde dele era grave. Por causa da situação, Maurílio teve que ser entubado e respira com a ajuda de aparelhos. Ele passou por um exame de angiografia, porque a equipe médica suspeitou que ele pode ter tido uma tromboembolia pulmonar, que são coágulos de sangue no pulmão. Uma doença muito grave. É um coágulo que obstrui a artéria pulmonar, que a gente lê e que a gente estuda. 25% dos casos, morte súbita. Entendeu? Então, assim, é muito grave a situação. Muito grave o diagnóstico. Foi feito já o tratamento com trombolítico e agora a gente aguarda resultados de melhora em frente a isso. Ele teve um acidente automobilístico há uns 5 anos atrás, onde teve várias fraturas, onde ele teve o início de uma trombose, depois ele ficou usando algumas medicações, a medicação para profilaxia de trombose um tempo. Agora tem uns 6 meses que eu não vejo e não sei o que ele estava usando de medicação. A princípio, não estava usando nenhuma medicação para prevenir trombose. Maurílio, que além de cantor, também é compositor, produtor e arranjador. Ele é natural de Imperatriz do Maranhão. O evento é a 3 minutos daqui. Ele chegou com certeza, ele foi prontamente atendido aqui. Prontamente, ele já foi chegando aqui no pronto-socorro e evoluiu com a parada. Então, assim, com certeza o tempo, a proximidade colaborou demais para ele estar vivo até agora. Com a cantora Luísa, Maurílio já emplacou grandes sucessos nacionais, como Cestou com S de Saudade. A cantora Luísa, que faz dupla com Maurílio, esteve no hospital, mas não falou com a imprensa. A esposa do cantor, que veio do Maranhão, também esteve no hospital. O escritório que cuida da carreira da dupla Luísa e Maurílio divulgou um comunicado, cancelando os shows que a dupla faria nas cidades de Sorriso e Glória do Oeste, no Mato Grosso. Ainda no comunicado, a equipe pede que as pessoas orem por Maurílio. Vou ficar bem, mas depois não vem, pedindo pra voltar, pode implorar, não vai entrar. Na minha vida de novo pra me bagunçar depois que eu me arrumar.